Olha só, é assim, um homem morreu num confronto com a polícia militar em Cambé. Ele tinha roubado uma Hilux no estacionamento de uma loja de departamentos aqui em Londrina. Foi lá no estacionamento, viu vários carros, falou, vou escolher qual que eu vou levar. Furtou o veículo, se deparou com uma viatura da polícia. Se deu mal, tá? Reportagem na tela, encha a tela. O revólver calibre .38 e as munições foram apreendidos com Jefferson Silva Medeiros. Ele dirigia uma caminhonete Hilux furtada em Londrina e tentou fugir de uma abordagem policial. Jefferson morreu depois de ser baleado num confronto com a PM em Cambé. O homem fugia da abordagem da polícia porque tinha furtado uma caminhonete de um estacionamento numa loja na zona leste de Londrina. E aí, depois de praticar esse furto, fugia em direção aqui à cidade de Cambé. E é justamente o capitão Israel aqui da polícia militar de Cambé que explica um pouco melhor pra gente. A polícia recebeu essa informação, então, de que ele tinha furtado essa caminhonete e fugia aqui na direção da cidade. Sim. O nosso serviço de inteligência, ele conseguiu, através de denúncia, que esse veículo estaria em direção a Cambé. Não se sabe se ia ficar em Cambé ou se ia pra outra cidade. Depois disso, as equipes começaram a fazer o patrulhamento e a equipe da Rotam logrou êxito em encontrar esse veículo. Num primeiro momento, houve um acompanhamento, que ele não quis parar, a ordem da abordagem. E, posteriormente, quando houve a imobilização do veículo, que conseguiu parar o veículo, houve a situação do confronto onde esse indivíduo vem a óbito. Onde foi que aconteceu esse confronto? Foi no viaduto... Foi um pouco antes de chegar no viaduto Bratislava. Foi no finalzinho da Rua Brasil, aqui em Cambé. Agora, a gente tem visto, assim, com uma frequência cada vez maior o furto de caminhonetes, furtos e roubos, né? São veículos que são bastante visados. A polícia, então, ela já fica também até mais em alerta quando acontece um caso dele. Nosso sistema de inteligência e nosso sistema de levantamento de dados, ele monitora tanto os dados estatísticos quanto a questão de informações, né? Então, a polícia, mais ou menos, tem uma ideia de para onde esses veículos podem estar indo e, daí, a gente tenta cercar onde o máximo possível para tentar recuperar esse veículo. Esse indivíduo estava sozinho? Estava sozinho. E aí, tentou atirar contra os policiais? É, ele tentou agredir os policiais com arma de fogo, na tentativa de escapar, mas, infelizmente, aconteceu que os policiais tiveram que fazer uso da arma de fogo e ele acabou vindo a óbito. Daqui para frente, o caso fica com a polícia civil? Agora, todo levantamento, parte de inquérito, é tudo com a polícia civil. E a caminhonete fica lá também até o dono retirar? Sim, a caminhonete fica com o dono ir na delegacia, ele vai levar os documentos do veículo, bem como o BO do furto, e assim ele pode retirar o veículo dele lá. Tá certo. Muito obrigada, capitão, pelas suas informações. Parra. E aí, vamos lá.